Você não sonha, mas não faz mal Eu sou do tempo que eu passei sem saber Fui com o barulho, eu quero me liberar Eu sou do tempo que eu passei sem saber Fui com o barulho, eu quero me liberar 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 Fui com o barulho Fui com o barulho, eu quero me liberar Fui com o barulho